Primeiro-ministro da Arumatangrua convido ao presidente de Raiwa GSM Timor-Leste, José Luís Guterres, onde discute com o Nabao Insama com assessor legal do gabinete, primeiro-ministro, no Raiwa Belejari Conaba, base legal Rojaxoloknian, base a lei Nibimakiha. José Luís Guterres, atentam, mas que acontece o problema e o orçamento, mas o assessor legal continua a turra muda, a turnê Belefou Pinhangruma, com a base legal Rojaxoloknian. O presidente e a autoridade Raiwa Nehatutan lhe húsi reunião entre assessor legal nhe ato defini-lo-los posição Rojaxoloknian. Nune ele bele iha lacunas, nebebele hamoso falo problema iha futuro. Nebe, seu primeiro-ministro, em bolo para a minha coletora sobre assuntos Rojaxoloknian. E te vou dizer a Rona Dalvarakona sobre Rojaxoloknian. A minha coletora, com a presença de senhores assessores legais, devem ter que ir... devem ter que ir, que vai ser preciso, há lo reunião, indo, legal, legal, para aree, dar ela enhebemaká diakliu, tuilei, para que Itabelé resolve a questão de Rojaxoloknian. Nebe, atu deemba imi, que ták ávan, o time legal CIDAS e Turamutu para a área de todos para proteger investimentos no estado do Timor-Leste tem problema orçamental não é problema mas sobre asuntos legais não é preciso também tem assessores legais não é boa opinião sobre a forma como o Estado vai ser porque o Estado precisa sempre de base legal para defender os interesses do Estado de Timor-Leste Enquanto com o aborçamento adicional para o Haxolo Knen presidente de Raioa de SMTL o Parlamento Nacional de CIDI Jacinta Gonçalves Anisseito Leite e Giamen e Giamen Além del Sol que o Estado o Brasil e Giamen Mãe